Fala aí galera, beleza? Daqui quem fala é o Helba Lideroy, trazendo mais vídeo pra vocês de bom galera. No vídeo de hoje eu tô aqui trazendo o mod do minigame, beleza? Bom, eu vi esse mod aqui no canal da Camila, beleza? Vou deixar aí o nome do canal dela, no descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma passadinha. Um canal muito bom mesmo, muito fera, que eu aconselho pra caramba, beleza? Bom, esse mod vai ter no descrição do vídeo pra vocês, se vocês quiserem baixar, beleza? Bom, no meu caso é um mapa de minigame, então pra vocês ativarem a base de minigame, é só vocês darem um barra mini game, lógico, e dão um próximo, beleza? Dando esse próximo, você vai aparecer start in e você vai ser direcionado para cá, beleza? Que você já tem que desviar dessas coisas aí, beleza? Que no caso é essas, sei lá, esses bagulho aí de neve. E aí eu sou, eu não testei ainda, eu não jogo mais ainda da maior impressão, que você vai morrer e tal. Vapá, tá, pega. Depois começa a vir de dois, galera, e tal, aí, né? Então, é um mod muito legal mesmo pra quem tá fazendo uma série e colocar ele. Tá bem legal aí mesmo, porque ele não necessita de textura e ele é só GS, beleza? Bom, ó, vai começar a vir de dois, beleza? Lá, ó como é que já tá mais rápido aqui esse negócio. Enquanto a gente começa, é, ó lá, já tá ativado, ó lá, começou a vir de dois, ai meu Deus. Ai meu Deus, corre pra cá, corre pra cá. Boa, ó lá. Meu Deus, isso, boa. Até que tá fácil, galera, não tá muito difícil assim, não. Então, como eu pensei que, nossa, velho, como você tá indo rápido, morri. Mas é isso, basicamente, né, galera? É, não tenho mais o que falar, é isso mesmo. E aí tem o canal dele aqui também na descrição do vídeo, beleza? O canal dele não, o do criador vai tá aí na descrição do vídeo, o canal dele, beleza? Na descrição do vídeo aí, o da Camila e o do criador do mod, beleza? Então é isso, galera. Não esqueça de dar seu like, avalia demais, avalia o meu vídeo aí, beleza? Dê seu like, beleza? E se gostou mais ainda, dê seu favorito, se não quer perder mais nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal, beleza? E é nóis. Bom, galera, foi esse o vídeo. Falou e tchau!